Hoje é sexta-feira 13 e é dia de vida de Montalegre, em todo o país se fala de Montalegre e da sexta-feira 13, uma festa da Roma que traz novos e velhos crianças e adultos. E é uma festa da alegria, a festa da libertação, a festa da verdade sobre a mentira, do bem sobre o mal, do convívio agradável e que somos todos convidados. E esperamos que há por vós e eu também vos espero na queimada à noite de sexta-feira 13.